Fala, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Almeida Fá. Mais uma vitória do Mengão, né? 1x0 em cima do Grêmio. Já virou rotina ganhar do Grêmio do Renato Gaúcho, onde era o sonho do Renatão treinar o Flamengo. Agora o Flamengo virou aí seu pesadelo. É, galera, foi um jogaço. Parou, 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 parou. Realmente foi um jogaço, galera. Mas eu não poderia deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Dá essa força aqui no canal Almeida Fá. Já estamos batendo a marca de 7 mil inscritos. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Você que já é inscrito, muito obrigado. E você que ainda não é, você mesmo está assistindo esse vídeo. Se você ainda não é, inscreva-se no canal. Deixe seu like que é muito importante, beleza? É muito importante mesmo. Compartilha e ativa o sino das notificações para você não perder nada aqui do canal. Então, vamos continuar com o vídeo. O Flamengo jogou muito, muito, muito bem o primeiro tempo. E é da onde saiu ali, onde teve o pênalti sofrido pela equipe do Mengão. E o Mengão foi lá com o Gabigol e converteu essa penalidade, fazendo um a zero. E o Flamengo venceu aí. Já no segundo tempo, galera, a pressão do Grêmio em cima do Flamengo. Mas aquela pressão muito do abafo, assim, sabe? Aquele perigo do Diego Alves fazer defesas tipo milagrosas. Mas foi uma pressãozinha onde deu um pouco de sufoco, até porque o Gabigol foi expulso, galera. Exatamente, o Gabigol foi expulso, né? Infelizmente, o Gabigol perdeu a cabeça, foi lá reclamar do Bandeirinha e foi expulso, né? Depois aplaudiu o árbitro logo em seguida, tomou o amarelo, logo em sequência, tomou o amarelo e a expulsão. E após a expulsão, galera, o Gabigol tirou onda, né? Os torcedores, com certeza, do Grêmio, começou a xingar o Gabigol lá. E o Gabigol, na saída, ali, tirou onda, mostrou os dedinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Se liga aí, ó. Mas foi, no primeiro tempo, o Flamengo jogou muito bem, no ataque, atacando. E, no segundo tempo, o Flamengo mostrou o seu poder, né? O seu poder na parte defensiva, galera. A zaga do Flamengo foi demais. A parte defensiva do Flamengo mostrou que o Mengão não é só ataque. O Flamengo também, quando ele quer defender, o Flamengo defende muito bem. O Gabigol foi expulso aos 30 minutos do segundo tempo. Então, o Grêmio teve todo o tempo do mundo para, pelo menos, empatar o jogo. Mas o Mengão aí, né? O Tuller, o menino Tuller, pô, foi muito seguro. Depois, ele saiu exausto. Exausto de campo, sendo substituído pelo Rodrigo Caio. Mas o Flamengo foi excelente. Foi uma vitória de campeão, galera. De campeão mesmo. Mas, o Flamengo venceu aí. Grêmio 1x0, né? 81 pontos agora na conta do Mengão. Só lembrando que o Flamengo tem um jogo a mais. No próximo domingo, se o Palmeiras perder para o Grêmio, o Flamengo já é campeão mesmo sem entrar em campo. Exatamente, galera. Sábado tem a final, a grande final. O Flamengo pode ser campeão da Libertadores no sábado e domingo campeão do Campeonato Brasileiro. Meu Deus, cara. Esse final de semana vai ser uma loucura para todos nós, Flamenguista. E eu creio que vai ser a semana, o final de semana mais feliz, mais felizes das nossas vidas. Vai ser um final de semana de arrepiar mesmo. Sábado, sábado, final da Libertadores e domingo, o Mengão podendo ser campeão do Campeonato Brasileiro. Galera, galera, o que é isso? Vai ser uma loucura. Mas, galera, antes do jogo ali no aquecimento, creio que foi no aquecimento ali, na saída do aquecimento, teve uma cena muito bonita do Gabigol com a criançada do Flamengo e também com a criançada do Grêmio, cara. A inocência da criança, cara, como é lindo isso, como é lindo. Para mim é a imagem da semana, cara. Eu vou deixar vocês com essa imagem tão linda que, caralho, é de emocionar. Se liga aí. Não, 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 não. É ou não é de arrepiar, galera? Olha só como essa criança recebe o manto sagrado do Gabigol. Ela é trajada ali com a camisa, com o uniforme do Grêmio, mas ela pega o manto sagrado nas mãos e ela tem o prazer, o prazer dessa criança estar com o manto sagrado, de beijar o manto ali. A felicidade no olhar da criança é, cara, é de arrepiar. Parabéns a essa criança, parabéns às crianças do Grêmio que foram ali abraçar o Gabigol, parabéns ao Gabigol, que foi de uma simplicidade tamanha, cara. Então, parabéns para mim, essa é a imagem da semana. Então, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui. Falando mais sobre o Mengão. Está rolando aí a entrevista coletiva. É um lance quase parecido para a gente. Não é apenas. Do Renato Gaúcho chorando, como sempre. Então, você deve ter que se decidir aí com esse tal de VAR, que eu concordo com ele, mas tem que decidir o que tem. É, galera, o Renatão, na entrevista coletiva, está com mimimi, com blá, 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 dizendo que não foi pênalti, aquela choradeira toda. Então, é isso, galera. Muito obrigado, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Já peço, desde já, para você se inscrever no canal, tá? Inscreva-se no canal, dá aquela força, beleza? O canal está crescendo, graças a vocês. Desde já, agradeço. Deixa o like, que é muito importante. Compartilha e ativa o sino das notificações para você não perder nada aqui do canal. Beleza? Então, é isso, galera. Um forte abraço. Saudações. Amém. Amém. Obrigado.